Como você viu, Dora, esse aceno aí aos manifestantes que estão bloqueando ilegalmente rodovias em todo o país, se você acha que o fato de o presidente não ter dito com todas as letras, não ter pedido com todas as letras o encerramento desses bloqueios, se isso vai ser suficiente para desmobilizá-los? Não, não é suficiente. Ele perdeu essa prerrogativa. Eu só não acho que ele tenha estimulado. Claro que quem interpreta, interpreta como quiser, mas ele não desestimulou, ele não pediu. Agora, isso vai ser esvaziado, isso vai ser debelado, não por iniciativa. O presidente perdeu oportunidade, está certo? De ser ele a liderar esse movimento de pacificação, de legalidade. O que vai acontecer é que isso será debelado, queiram as redes, bolsonaristas e tal, ou não, vai ser debelado por ação da polícia. E ele não fez isso, claramente. Isso não fez, está posto no pronunciamento dele. E eu queria acrescentar, quando o Chile aborda um ponto importante, porque está se dizendo aqui, porque o presidente autorizou o processo de transição. Como bem apontou o Chile, não é autorização, tem que autorizar nada. Isso é uma legislação criada em 2002, em que cria a estrutura da transição com 50 cargos de DAS disponibilizados, porque só pode ter acesso a determinadas informações de governo quem tenha cargos no governo. Por isso, esses cargos são criados. Ah, bom, se ele quisesse criar confusão, bastava não nomear esses DAS. Bom, mas aí isso iria para a justiça e criaria um outro problema judicial. Por isso que não é, não depende, ele não autorizou coisa nenhuma, não é? Por isso que eu acho que, tanto do ponto de vista da autorização, quanto do ponto de vista desses movimentos que estão acontecendo, foi um pronunciamento anódito. Não estimulou, mas também não desestimulou, que era o que deveria ter sido feito em nome da legalidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.